A chuva que caiu em Senador Canedo na última segunda-feira alagou a casa e a rua onde o Aelson mora. Quando eu cheguei aqui em casa, só tinha lama no meio da nossa rua, vizinho puxando lama de dentro das casas para entrar nos portões. O meu portão não conseguia abrir porque ficou cheio de entulho, cheio de pedaço de tijolo, madeira. Derrubou o muro do vizinho aqui na última chuva e toda vez é assim. A mulher dele colocou uma tábua na frente do portão para evitar que a água da chuva entre. E se entrar, é pelo buraco feito no muro que ela precisa sair. Tivemos que furar o muro dos dois lados, porque a gente não tem vizinhos assim bem próximos, então tem como a gente furar. A gente furou os muros, a gente põe os tijolos no portão para conter a água, certo? E quando passa a chuva, a gente tem que tirar as lamas com inchada, porque não dá, não dá para entrar de carro, não dá para entrar de moto, não dá para entrar a pé, que é lama para todos os lados. A vizinha, a Maria, não pode ver chuva. Medo. A gente já sabe que a água vai entrar. Se chover todos os dias, todo dia entra água. Não importa a hora, de dia ou de noite a água entra. A casa dela está sempre precisando de reforma. O lote ao lado é um problema constante. Esse aqui virou um riozão, esse aqui, virou um rio completo, esse aqui. O Luiz é construtor. Está erguendo nove casas no Jardim Sevilha, mas já começou a ter prejuízos. Seis casas tem problema, assim, lote diferente. Seis casas a água entrou, arrebentou o muro. Eu estou quase que fazendo tudo de novo, gastando muito com maquinário, com gente para trabalhar, tirar barro, entendeu? Realmente, esse setor aqui é um setor muito, muito, muito problemático mesmo. Olha o que aconteceu numa das casas novinhas. Nossa, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É louco, velho. A situação nessa casa é ainda pior, e isso porque é a segunda vez que o muro que fazia a divisão aqui, de um lote e o outro, caiu. A primeira vez foi em 2016, e agora, mais uma vez. A gente está vendo aqui essa cena de destruição. E no meio de tudo isso, a gente vê alguns brinquedos. Isso porque nessa casa tem quatro crianças. No dia da última chuva, inclusive, elas queriam estar aqui, brincando, de tomar banho na chuva. Coisa de criança mesmo. Afinal, esse é o espaço da casa destinado para isso, para essas crianças. Agora, você imagina se elas estivessem aqui, a tragédia seria muito maior. O pior de tudo isso, gente, é que quando um muro cai, a estrutura dos vizinhos também é abalada. Olha só como é que ficou a situação dessa casa da vizinha. Prestes a cair também. Segundo os moradores, o problema é que nas ruas de cima não existe meio fio e nem boca de lobo. Por isso, a água desce com tanta força. A água da Vila São Sebastião está descendo todinho para a nossa rua. Ali em cima tem a avenida do postinho de saúde, que lá não tem meio fio, lá é uma avenida dupla. Só que eles fez a avenida e não fez meio fio e não tem boca de lobo. Toda vez que chove, a água vem descendo tudo para nós. Eles pedem ajuda, já que não aguentam mais gastar com reformas e conviver com o medo do que pode acontecer. A gente sai de casa para trabalhar, para chegar em casa e encontrar as nossas coisas perfeitas como a gente deixa. Olha a situação da rua, como é que está a situação da rua aqui. Barra para todo lado, muito sofrimento aqui para o pessoal.